Habilidade não disponível, como assim? Esse aqui eu tenho, esse aqui, esse aqui eu tenho também Esse aqui eu tenho também, tem esse aqui também Como assim? Como assim? Não, eu tenho tudo, véi Ixi, a Vila Facção Verde já não gosta de minha tribo Então eu tenho que aproveitar As poucas pessoas que eu tenho, eu não tenho dinheiro, mano Presente, por favor, obrigado Cadê? Eles são parados? Eu quero presente, véi Mano, vai coletar então, todo mundo Vocês tem mais o que fazer Ixi, a porra já não gosta de minha tribo de novo, tá? Quanto que é o presente? O chefe vai pegar o presente Pega aí o presente, véi Mas irmão, o que tá acontecendo, véi? Pega o porcaria do presente Tá, agora vai todo mundo coletar O que que eu tenho que fazer? Difícil, difícil, difícil Não tem graça se for no difícil Coletar mais, né? Vamos coletar Eu tenho que ter, deixa eu ver Essas ferramentas que eu coloquei aqui pra nada, porque foram destruídas, né? Difícil, mano, difícil demais Mas eu acho que ele só Esse aqui já me odiava, esse aqui só passou a me odiar Porque eu matei o carinha dele sem querer Então eu acho que eu consigo passar um tempo Com eles não me odiando Só o suficiente, eu preciso me olhar com a verde Pra tirar isso do caminho Só, mano Olha só, mano Que eu conhecido de uma vuxa curva, assim Porque eu coletei peixe Aí eu coletei peixe E isso é agressivo? Tá, faz sentido, né? Porque tá matando o animal Por que que assim, cara? Tá rodando em círculos aqui, mano? Eles tão com o prato na mão e eles não veem Esses carinhas do Spore São muito burros O Sábio de Traybao é muito bugado, véi Ó, oito Já dá pra colocar Uma maraca Beleza Seis pessoas Eu acho que é o suficiente Seis pessoas Pra me aliar com a verde Basta cada um ter pelo menos um instrumento Não precisa ter muita gente Muita gente Só se você quiser Um combate mesmo Vinte e cinco Legal Tem um digerido aqui Dezesseis Beleza Já tem o suficiente Agora Digerido Você pega também uma corneta Você pega uma maraca Você pega outra maraca E você sozinho Pega um digerido Espero que dê Espero que seja o suficiente E aí a gente vai lá Dar um presente Para a verde Os caras nem chegaram Na tribo deles ainda O Púrpura Vinte e oito Dá pra fazer mais um bebê Eu vou pedir pra esse outro bebê Quando ele crescer Pegar outro digerido Por ver das dúvidas Pare Coisa Eu vou pedir pra eles Coletarem mais Quero dar um presente Vou dar um presente Já vou tá lá Já vou pra me aliar Esse cara aqui Esse cara aqui Invasou Não, não, não Pera aí Não ataca esse cara Vamos todo mundo Dar um presente pra ele Que tal Presente Não, véi Não, véi Acabei já Com a minha chance Estamos sendo atacados Tá, com certeza É a Púrpura É a Púrpura Porque o verde Não me odeia full ainda Então o que eu vou fazer Vou dar um presente Pra Púrpura Vou tentar melhorar com eles Vou dar um presente Pra verde Eu vou salvar É isso que eu vou fazer Cara, tô muito tenso Essa estratégia toda Beleza Todo mundo aqui Tá quase adulto É a Púrpura Que tá vindo me atacar Beleza Se você tá adulto Você vai pegar Um digerido Beleza Agora a gente vai Todo mundo Em conjunto Dar um presente Pra Púrpura Um presente Galera Presente É legal Olha, ainda vem passar Entre as árvores ali Presente É maneiro assim Será que eles vão se encontrar Eles vão se atacar No caminho Eu espero que não Pode ir lá Pode matar minha tribo Beleza Eu acho que quando eu der O presente Eles vão parar Que bicho é esse É um inteligente Esse caminho Esse cânion aqui É muito tenso Esse lugar aqui Animais selvagens Pode roubar o que quiser Só que Olha que louco Eles acharam a tribo sozinha Então Ah não Eles acharam duas pessoas aqui Três pessoas aqui Vou dar um presente Só esses três Vão avaliar minha performance Ou eu vou ter que esperar Os caras estão indo Atacar minha tribo Voltarem Verde Por mais que eu matei O cara do verde Eles não me odeiam Eles só estão com carinha Laranja comigo Interessante Por favor Não me odeie Que tal esse presente Vocês vão ficar com carinha Está em dívida Está dividida Beleza E agora o que a gente faz A gente vai socializar Não é mesmo Isso Isso Vai dar certo Vai dar certo Vai dar certo Só esses três Eu acho que vai dar bom O que eles estão pedindo O que eu quiser Esse aqui Eu tenho esse aqui Habilidade não disponível Como assim Esse aqui eu tenho esse aqui Esse aqui eu tenho também Esse aqui eu tenho também Tem esse aqui também Como assim Como assim Não Eu tenho tudo É porque eu tenho pouca gente Eu acho Não vamos tentar de novo Vamos tentar de novo Vamos tentar de novo De repente vai Tenho esse Tenho esse Tenho esse Tenho esse Tenho esse Putz Isso foi por muito pouco É porque eu preciso de mais gente Nove Mano eu vou tentar mais uma vez Vou tentar mais uma vez Vai dar Agora é vez da sorte Vamos lá Tenho esse Vamos lá Tenho esse Tenho esse Vamos lá Tenho esse Só mais um Só mais um Tenho esse Não vai dar Não vai dar Não vai dar Tem que ter mais gente Não tem jeito Tudo bem Agora pelo menos eles estão Amarelo comigo Tá de boa Então volta todo mundo pra cá E vamos coletar Tá pegando fogo Tudo bem Não importa O negócio aqui tá de pé ainda Ok vai dar certo Vai dar certo Vai dar certo Mas agora eles estão divididos Em relação à minha tribo Os caras estão morrendo de fome Eles vão morrer de fome daqui a pouco Tô nem aí Provavelmente eu consigo me aliar Com a nossa facção verde Eu devia ter dado presente pra eles Mas aí eu não tinha Eu tenho que voltar pra pegar o presente Não tenho nem dinheiro pra dar o presente Mas vai dar certo Chegar aqui Acho que alguém morreu de fome Na minha tribo Ixi mano Já tão assim comigo Mano Tá um jogo de xadrez sinistro Por que eles não tão coletando Por que eles tão parados aqui Mano cadê o povo da minha tribo Eles tão aqui No tribo mega nada a ver Não mano Vem pra cá Tô entendendo o que vocês tão fazendo aí A inteligência artificial do Spore É muito bugada O que aqueles caras tão fazendo ali Tô com medo deles Com essa cara aí Coleta aí Só coleta Não se mexe com aqueles Ah não Não sei o que fazer Se eles vieram me atacar Eu dou outro presente Simples assim Ah Fui da facção marrom Tão oferecendo um presente Pelo menos isso O que tá acontecendo Eles tão me atacando Ah mano Eles tão Ah eu tô atacando eles Tá bom Nossa relação já é tão ruim Que não vai fazer diferença Pelo menos Ah mano Pelo menos um presente Os caras aí vão atrás mesmo Devia ter uma opção Pra você não atacar os outros Não Eu quero que todo mundo colete Eu quero que vocês coletem 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 Pelo menos até agora Ninguém tá querendo me atacar Cara O que tá acontecendo aqui Não mano Deixa eles em paz Não quero Ah mano O que tem opção De não ataca ninguém Nessa vida Só 10 Tudo bem Eu vou deixar 20 separado Porque aí Tem que dar um presente Pra eles 24 Eu tenho que fazer Resoluir esse problema Da verde Invasores estão sendo atacados E obviamente É a púrpura né Com certeza Fazer o seguinte Só o chefe Vai vir aqui E dar um presente Pra vocês Só o chefe Só o chefe Só precisa o chefe E o resto Vai continuar coletando Beleza Menos 10 Faz o presente Por favor Dê certo Por favor Dê certo Com certeza É a púrpura Que vai me atacar O verde Já tá mais de boa Comigo por enquanto Porão Chegou a idade adulta Meu chefe Não vai ser atacado Não né Parece que não Eles estão atacando Esses inteligentes Parece que não 44 Ah não Beleza Fazer vários bebês Aqui Enquanto tá indo Tudo conforme o plano Jaires acaba de nascer Nissos acaba de nascer O chefe Vai dar o presente Aqui ó Por favor Aceite meu humilde presente Como forma de vocês Tolerarem a minha existência Ah muito bom Agora eles não vão mesmo atacar Ótimo Agora o que a gente faz O chefe vem pra cá Tá todo mundo coletando Continua coletando Ah não velho Eles estão atacando o verde Mano Agora vocês vão embora Agora vocês vão embora Por favor Vocês vieram aqui Mas agora vocês estão amigos Ah obrigado 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 por irem embora Josias acaba de nascer 7, 8, 9, 10 Vou ter 10 pessoas Eu vou melhar com a verde Pra acabar direito com essa situação Hum Já é o suficiente Se você aqui ó Pega uma corneta Que só tem um Você aqui pega mais uma maraca E você aqui pega mais um de gerido Meu chefe ali chegando Vila facção Já não gosta Mas eles estão meio que tolerando Agora pega todo mundo Esse cara aqui O que ele tá fazendo Não velho Precisa se equipar velho Tá eu acho que vai dar Esse carinha aqui Deixa eu pegar uma corneta Esse aqui Eu queria que ele pegasse um de gerido Sem precisar consertar o negócio Mas tudo bem Conserta aí então Mano vamos mandar todo mundo Consertar isso aqui então Vai consertar mais rápido Josias chegou a idade adulta E foi Beleza O que vai acontecer Eu preciso de mais você Com um de gerido Josias Beleza Agora vai todo mundo Dar um presente pra Vila Verde Ah presente 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 pra Vila Verde Todo mundo E aí a gente vai Tentar se aia com eles Aí depois a nossa única preocupação Vai ser a Vila Púrpura Que agora é a nossa inimiga Mas eu acho que no tempo Que vai levar Pra eles chegarem até aqui Se eles decidirem me atacar Já vai ser mais tempo Do que eu vou levar Pra me aliar Com a Vila Verde Ah mano Tô esperançoso Agora eu vou conseguir Agora eu sei que eu vou conseguir Ih Eu tô bem agressivo mesmo Tô matando uma galera Tô bem agressivo Mas eu vou me aliar com duas triples Eu vou conseguir chegar Ou ficar no azul Eu não ia conseguir chegar no verde Se eu quisesse Mas no azul Daí boa Por favor Aceite Eles estão me atacando Vou prover me atacar agora Mas não vai ser necessário Vai dar tempo Agora eles estão assim comigo E agora vamos aliar Uhul Olha só o que vocês pedirem Eu tenho O que vocês querem O que vocês querem O que vocês querem O que vocês querem O que eu tenho Também Isso aqui eu tenho Agora Isso Beleza Essa aliada não tá De boa Não tá chegando perto Agora vamos aliar de novo De novo Agora vai ser a aliança Plena Full Totalmente O que vocês querem O que eu tenho O que eu tenho O que eu tenho O que vocês querem O que eu tenho 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 Ótimo Vocês estão adorando Esse show Porque vai ter mais Coisa melhor ainda Isso aqui Isso aqui também Eu tenho Só mais um pouquinho Só mais um pouquinho Só mais um pouquinho Tenho esse Isso Agora é aliada Ótimo Ótimo Ótimo